Bia, Diulia e Laura eram três garotas comuns, mas que tinham um grande sonho, se apresentar no Festival do Sol. Ninguém vai zoar o nosso rolê. Recuperação? Como assim? Por um ponto? Mas, professor, e as nossas férias? Vou ficar um pouquinho pra depois, né? A gente precisa de um lugar pra ficar no Guarujá, entendeu? E? E o seu tio tem uma pousada no Guarujá. Nesse verão, elas vão embarcar em novas aventuras, fazer novos amigos e muita música que não pode faltar. Bia, Diulia e Laura, as BFF Girls. Bela Fernandes. Elas não imaginam que a Cimeta é comigo. Giovana Chaves. Não tá sentindo falta de ninguém nas suas aulas de recuperação? Carioca. Por que me castigaste? Maurício Meireles e grande elenco. O melhor verão das nossas vidas. Breve nos cinemas.